Olá, caros guerreiros, vamos para a questão de número 147 da prova do Anem 2022. Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos maciços no formato esférico com 2 cm de diâmetro. Vamos dar uma pausa aqui e vamos escrever isso aqui para a gente entender melhor. Você tem um docinho aqui, esse docinho tem um diâmetro de 2 cm, então essa medida daqui até aqui tem 2 cm, e aí ela produz 50 docinhos desses, 50 docinhos. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha um formato esférico com 4 cm de diâmetro, então ele vai dobrar o diâmetro desse docinho. Então, daqui para cá, ele vai ter 4 cm, e ele vai pedir 150 docinhos. Então, você vê que aqui o raio ele dobra e o número de docinhos triplica, tá? Então, a cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções de receita base? Então, a palavra-chave aqui é receita base. De massa, ela deve preparar quantas porções de... Então, onde é que vem esse conceito de receita base? Está aqui, usando a receita base, ela prepara... Isso aqui é a nossa receita base, então, tá? Ela prepara 50 docinhos com 2 cm de diâmetro. Então, essa aqui é a receita base. Ela quer saber... Então, o que ele quer saber é exatamente nessa encomenda, quantas receitas base nós temos aqui. Bom, uma coisa importante que você saiba aqui é o volume de uma esfera, tá? Você pode fazer isso. Então, veja bem. Você tem aqui que o volume dessa... Deixa eu ver se dá para fazer de um outro jeito. Bom, aqui, ó. Se você pode pensar também da seguinte forma. Eu tenho que ter o volume 1 e eu tenho o volume 2, tá? A razão entre os dois volumes está para o cubo, já que é volume, dos seus diâmetros, por exemplo. Então, aqui tem um 2, aqui tem um 4. Isso aqui vamos elevar ao cubo. Então, isso aqui seria 8, 2 ao cubo e 4 ao cubo é 4 vezes 4, 16 e esse vezes 4, 64. Dividindo tudo por 8, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 8. Então, ó, esse volume 1 aqui é 8. Uma parte de 8 desse volume 2 aqui, tá? Uma parte de 8. Ou seja, aqui daqui para cá, ó, ele vai aumentar o volume em 8 vezes. Em 8 vezes ele vai aumentar o volume. E como daqui para cá, ó, ele vai aumentar em 3 vezes a quantidade, nós vamos ter que isso daqui aumenta no total de 24 vezes a receita base. E aí você tem aqui, ó, como item correto, a letra E. Bom, uma segunda forma de resolver essa questão, vamos escrever aqui, ó, o segundo modo de resolver essa questão, seria, você vê que o volume 1 vai ser igual, o volume de uma esfera, vou colocar aqui, ó, volume de uma esfera, é 4 terço de πr ao cubo. Então, ó, acontece que aqui você tem que saber dessa fórmula aqui, tá, ó, do volume da esfera, né? Essa primeira fórmula aqui, você vai usar simplesmente proporção. Então, ó, o volume aqui vai ser 4 terços de π. Como eu sei que o raio aqui, ó, é igual a 1, que é a metade do diâmetro, vai ser 1 ao cubo. Ou seja, aqui vai ser simplesmente 4π sobre 3. Já o volume 2, nós vamos ter 4 terços de π. O r aqui agora é 2, né, o raio aqui é 2, o raio aqui era 1. 2 ao cubo, ou seja, 8 vezes 4, é 32π dividido por 3, tá certo? Então, ó, aqui eu vou ter esse volume e vou multiplicar aqui pela quantidade de 50 docinhos. Vai ser a minha receita base. 4π sobre 3 vezes 50. Isso vai me dar 200 sobre 3π. Então, essa aqui é a minha receita base, aqui é a minha referência. O que eu vou ter aqui, ó? Daqui eu vou ter 32π vezes 3. Eu quero 150 docinhos. Aqui dá até para dar uma simplificada. Cortar o 150 com 3, você dividir vai dar 50. 50 vezes 32. 50 vezes 32, multiplicar por 100 e dividir por 2, que é 50, né? 50 é 100 sobre 2. Multiplicando por 100 é aumentar dois zeros. 3.200. E a metade dá 1.600. 1.600π. Bom, então agora eu quero saber, ó, quantas porções, ou seja, quantas vezes o 200 dividido por 3 cabe em 1.600. Então, eu vou fazer essa divisão. 1.600 dividido por 200 sobre 3. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Como eu tenho aqui fração sobre fração, repete a primeira, que isso aqui é como se fosse uma fração, 1.600 sobre 1, tá? E aí multiplica pelo inverso da segunda. O que é que a gente vai ter aqui, ó? Você vai cortar dois zeros, cortar dois zeros. 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. Então, novamente, chegamos aqui ao item E, mas agora utilizando a fórmula do volume da esfera. Então, você tem duas opções para encontrar a mesma resposta dessa questão que trata-se de o volume de um docinho no formato de uma esfera.